Música Olha só pra ficar morrendo aqui eu vou embora Não vou dormir no dia só um bicho de pé Nem tenho tempo todo para decidir Eu não vou fugir Eu não vou deixar o que passe Tenho a te lembrar Meu tudo Você se sente o azar de terminado O brasileiro que vendeu mais uma chance É enganar tanto quando sou Mas eu não vou fugir Eu não vou deixar tudo assim Tenho de levar Meu sofrer Chega a noite nessa vez Inocente a chorar Inocente a chorar Toda vida Para quem Eu sou meu Na cidade Na terra de ser Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu Tchau.